Você mora na Suíça? Você está pensando em começar uma família aqui? Então, esta informação será certamente útil para você. Para quem quer começar uma família hoje, não só segue seu coração, mas também se pergunta pelos prós e contra. Aqui na Suíça, as pessoas pensam muito antes de construir uma família. Vamos começar pelas vantagens, tá? A Suíça é considerada um país muito familiar. Apenas pela baixa taxa de desemprego e os salários relativamente altos em comparação a outros países, o sustento das crianças é bem cuidado na maioria dos casos. O Estado também promove a base de sua família ou de sua vida familiar através de Kindertsulaga. O país paga para a família por criança na casa 200 francos mensais a partir do dia que nasceu até os seus 16 anos. E existe também o Família-Nsulaga. É, por exemplo, quando o país paga 250 francos por mês para cada criança a partir dos 16 anos até o final da formação, mas não depois dos 25 anos de idade. Estou falando do cantão de Zurique, pessoal. Em outros cantões podem ser mais, como por exemplo em Berna. Lá eles pagam 230 francos de Kindertsulaga. A Suíça oferece muito serviço de assistência à infância. Também não há escassez de oportunidades de lazer aqui nesse país. Boas escolas e instituições educacionais oferecem ao seu filho um bom futuro. Também existem as desvantagens, pessoal. A vida familiar não se tornou necessariamente mais fácil nos últimos anos e décadas. Isso não é suíço, mas um fenômeno mundial. A pressão sobre as famílias aumenta e a unidade dentro da família muitas vezes sofre. Ter filho na Suíça pode ser muito caro também. Aqui para tudo se paga. As creches são super caras. É claro que o país também ajuda financeiramente, mas não é muita coisa. Minha filha vai à creche dois dias na semana, das 11h às 18h. Eu pago 606 francos mensais. Isso são, no campo de hoje, R$ 2.100. O Estado me ajuda com 80 francos. Portanto, reserve um tempo para avaliar os prós e o contra antes de começar uma família. Porque essa decisão afetará todo o seu futuro, pessoal. Uma boa decisão requer tempo, boa comunicação e abertura entre todos os envolvidos, planejamento inteligente e previsão. Assim, você estará mais preparado a tomar uma decisão. Espero ter ajudado você. Se houver alguma dúvida, sinta-se à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários. Um grande beijo, pessoal. Até amanhã. Tchau! 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 Tchau!